A Câmara Municipal de Espinho, tendo em consideração que o ensino do mandarim e a divulgação da cultura e da história chinesas são um projeto pedagógico e estratégico para as escolas e para as crianças do Conselho, celebrou em 2016 o Memorando de Entendimento para a Introdução de um Projeto Piloto de Ensino de Mandarim nas escolas do Ensino Básico do Conselho de Espinho com a Universidade de Aveiro. O Programa de Ensino de Mandarim, recorrendo a aulas e dinamização de diversas atividades relacionadas com a língua e a cultura chinesas, visa promover a aprendizagem de uma das línguas mais faladas à escala mundial. Este Programa de Ensino da Língua e Cultura Chinesa no Ensino Básico, desenvolvido através de um protocolo com o Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, contempla um universo de 495 alunos, distribuídos por 11 turmas do 3º ano e 11 turmas do 4º ano do Ensino Básico, com lecionação de uma hora semanal por cada ano escolar. Uma vez que o Ensino da Língua e Cultura não devem ser desassociados, o projeto também proporciona um ensino cultural onde os alunos possam conhecer e entender o pensamento, os valores e crenças da China. Dada a importância da língua chinesa, entenda a autarquia que é pertinente oferecer esta valência à sua comunidade escolar, sendo uma mais-valia para os nossos alunos e para o seu futuro académico e profissional.